A gente vai voltar até o centro da capital, porque lá no Largo da Alfândega, no Mercado Público, o clima é completamente festivo. Dia de São João, Kelly Borges, pra contar ao vivo. Kelly, tá animado aí, hein? Eu tô custando a ficar com os meus pezinhos paradinhos aqui, viu? Saímos lá do Largo da Alfândega, entramos no Mercado Público, onde já está acontecendo aqui a apresentação da banda, que é Pé de Serra, que tá deixando todo mundo super animado, à vontade, pra comemorar essa festa de São João, com essa quadrilha, e que tá todo mundo paradinho aqui, observando. Eu quero até chegar pertinho de você, por favor. Você tá acompanhando, tirando foto? O que você tá achando? A Roseli é uma pessoa que modificou muito a armação, e principalmente o Mercado Público. Se não fosse a Roseli, isso não estaria aqui. A Roseli, gente, obrigada, viu? A Roseli, ela é a administradora do Mercado Público, que inclusive eu acho que eu perdi minha entrevistada, né? Pode parar um pouquinho aí de conduzir a festa? Posso parar um pouquinho, o balhão aqui tá ótimo, dia de São João, 24 de junho. Estamos com uma linda programação aqui no Mercado Público e no Largo da Alfândega. Na verdade, eu tô confusa, não sei se eu tô conversando com a Roseli ou com a Maria Bonita. Tá, caráter, tá lindíssima. Muito obrigada, hoje é dia de festejar. É um grande dia, uma grande festa. Convidamos as famílias, os amigos, pra virem pro centro, pro centro histórico. Vai ter muita comida típica, boi de mamão, vai ter quadrilha, vai ter forró, pé de serra e muitas outras atrações. Acontece simultâneo. Ao mesmo tempo que tem apresentação aqui, quadrilha aqui, lá do lado de fora, mais tarde, a expectativa é que aquilo ali se tome de pessoas, todo mundo assim, vestido a caráter com seus pares, pra poder comemorar esse dia. Com certeza. Vamos acender uma linda fogueira cenográfica, pra que todos possam, em volta da fogueira, homenagear o dia lindo que é hoje, o dia de São João, fazer uma grande festa aqui em Florianópolis. E convidamos a todos os munícipes e a todos que estão aqui nos visitando, porque Florianópolis é uma cidade linda, turística, e merece uma festa de arraiá de São João como essa. Você que puxa a quadrilha, é isso? Então vai, continua aí, porque a gente quer que vai mostrar um pouquinho, viu, Polito? É coisa boa, hein? É verdade. Tem que ser dito isso. O mercado público é um antes da Roseli Pereira e o mercado público é outro depois de Roseli Pereira. A vida voltou a acontecer em um dos pontos tradicionais mais incríveis da nossa cidade. Parabéns por esse trabalho, gente. Vocês estão fazendo um belo trabalho. A vida voltou a acontecer no nosso mercadão como nunca antes. Fazia muito tempo que a população pedia por isso, né? E agora até começa a alimentar um desejo também antigo de, de repente, estender pra outros horários de participação. Kelly Borges vai entrar na onda. Sobe o som, tá na quadrilha. O meu par, viu, é o cinegrafista. A gente vai dar aquela balançadinha agora aqui, não tem problema não. É que a gente tá curtindo também. Eu quero até chegar nesse senhor aqui, animadíssimo. O pezinho tá custando a segurar no chão. O senhor gosta dessa festa? 87 anos. E com muita vitalidade. O senhor não quer dançar comigo, não? Senhora, me permite o marido da senhora dançar comigo um pouquinho? Pode, pode. Ela autorizou. O senhor vem? Então, por favor. Como é que dança? Me ensina. Como é que é o nome do senhor? É, Valdir. Valdir, seu Valdir, ó. Mandando bem aqui na quadrilha. Valdir, seu Valdir, seu Valdir, seu Valdir, seu Valdir.